Bom pessoal, apresento a vocês a Fennec com mira. Pra gente que não tem a versão mítica da arma, trago aqui a versão com mira que eu já vi pro players usando no competitivo e hoje eu vou te passar a melhor classe dela e uma gameplay no lendário contra uns tryhards absurdos mostrando que sim, essa arma funciona muito, muito bem. A gente usa aqui o perk dureza, já que a Fennec é uma arma que tem bastante recuo e esse perk inibble recuo quando você toma um tiro, ele te ajuda em 60% nisso e pra mim é essencial junto com a Fennec, tá bom? Também uso o peso leve e o silêncio mortal, rapaziada. Como arma secundária eu usei a luva de box. E bom, deixa o seu likezão pra gente chegar nessa classe, se inscreve no canal que também quase 100 mil inscritos a gente começa com o Superstorm Monolítico, deixando ela silenciada e te dando alcance de dano. Agora pra gente ter mais alcance ainda e estabilidade, menos recuo na arma, a gente coloca aqui o cano leve estendido no mip que dentre todos é o que te ajuda nisso, tá bom? E aqui vem um grande segredo, mira laser clássica. Um problema da Fennec comum é a visibilidade da mira de ferro dela que é horrorosa. Trago essa versão com mira laser clássica, tá bom? Não coloque outra coisa, não põe essa mira laser que vai ser muito, muito bom mesmo. Vocês vão ver na gameplay. Agora a gente continua a classe padrão colocando aqui o carregador estendido a te dando mais munições na arma que é muito essencial pra ela. Finalizando com a empolgadora de operador tirando o recuo vertical que ela tem bastante, pessoal. E essa daqui é a classe, manos. Eu recomendo demais e me falem se vocês tiverem outra, tá, rapaziada? Bora pra essa gameplay que tá muito, muito da hora. Deixa seu like e partiu. Bom, pessoal, bora que bora, mano. Vocês podem ver aí que eu mudei bastante o meu campo de visão. Eu coloquei um campo de visão bem menor do que o convencional que eu costumo usar. E eu tô testando isso que falam que dá muito mais precisão. E vamos ver nessa gameplay também. Tá junto com a Fennec aqui usando a mira, rapaziada. Shooting house dos meus mapas preferidos. E perfeito. Olha lá, miserável. Tomou. Easy FHG, mano. Parece que tá errado, tá? Tamo aí tentando pegar logo esse top 5 mil global. Ai, meu Deus. Mari... Mari Joana, chat, galera. Ó, eu tô tentando pegar aqui o top global, mas tá difícil, pô. Ainda mais que eu não tô conseguindo fazer live. Ui! Ui! Meu Deus, mano, tá deletando demais. Que que é isso? Meu Deus, chat. Vai, rapaz do céu. Caraca, não dá nem tempo de entender o que aconteceu, ó. Deixa atrás. Ai! O Schoenek também ficou bravo. Só que esse daí é rico. Esse daí é mítico. A gente é humilde, chat. Não temos mítica. Vamos lá, vamos ver... Vamos ver quem ganha. Humildade ou... Ai, chat. A gente usa humildade e tá ganhando. Calma lá, calma lá. Bora. Toma. Toma. Ai! Ninguém entende nada o que acontece aqui. Ninguém sabe de nada. Fiquei desumilde agora, chat. Calma lá. Deixa eu ver como é usar a mítica ou não mítica. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Eu queria muito que a mítica voltasse. Aí eu ia virar desumilde mesmo. Olha isso aqui. Arranca o braço fora. Ai. Ai. Caraca, o cara já matou três vezes esse isoca aí. Vou pegar ele, ó. Ui! Deu nem tempo, né? Bom, eu vou tentar vir aqui pela esquerda. Subir, que sempre tem gente. Tem gente aqui dentro? Não. Tem gente ali em ponto. Nossa! Ela mata com um tiro, chat. Não, ela tá muito boa. Sem zoeira. Realmente é uma arma que eu tô gostando demais de usar. Ah, que é uma bala aí não, mano. Ai! Que agonia! Nossa, esse easy aí não tá nem vendo a cor da arma, não. Não sabe nem que sou eu. Ah, é uma... Nossa! Movimentou deliciosamente. Ficou bolada e também tá com uma fenec usando mira. Mas o que que é isso? O boi vem sendo influenciador digital, influenciando a galera a usar fenec. Que isso, pessoal? Bom, o ponto vai mudar aqui pra direita. Tem um cara que eu acho que vai subir aqui, ó. Toma! É o carinha, né? Mas é o carinha triste. Pula! Ó, tem um aqui. Não tem não nada. Não, a gente não tem não. Oh, eu tô gostando muito de usar esse quadro mais baixo, viu, cara? Parece que deleta mais, não sei. Assim, eu não consigo ver nada do outro lado, mas... Na frente deleta, é isso. Ah, eu não tinha visto, cara. Mudou o ponto aqui, ó. Tem mais 10 segundos. Se eu ia mudar lá pro outro lado. Esse aí não sabe o que acontece. Vamos lá. Ai, caraca. Tô ouvindo passos. Tem um cachorro também miserável vindo até mim. Não, mano. Não vai pegar, não. Ai, cachorro nojito. Por enquanto, a gente tá com uma certa vantagem. Eu tô fazendo a diferença aqui, ó. Vamos deixando a galera chegar no ponto e vai entrar. Peguei um foguinho aqui. Ui! Ui! Tá com sede? Tem mais? Tô vindo na direita aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ó lá, sempre tem. Sempre vem ali. Meu Deus, não acaba minha água, não, charge. Hidratem-se. Ó lá, hidratei todo o time deles. Bom, e vem ajudando eles a ficarem hidratados. E aí vem esse daí, desumildade pura, ó. Ah, mano. Eu dando água pra eles, eles me matando. Ó, aqui na direita. Tem 30, mano. Meu Deus! Meu Deus, o que que eu fiz agora? O que que foi isso? Eita! Mas eu tô acabando com a paz mundial desse jogo. Vamos lá, time. Pelo amor de Deus, pô. O jogo não tá ganho ainda. Tô nascendo aqui, tô nascendo aqui. Ó lá, pilantra. Toma. Meu Deus, mano, tomei uma só. Parece que temos um influencer ali do TikTok no outro time. Vamos ver. Tão nascendo aqui com certeza. Eles nascem... Ó lá. Eu amo muito esse mapa, pô. Eu já sei de tudo dele. Olha o soco! Toma! Mano, o que eu consigo fazer com essa arma aqui não é de Deus. Eita! Nossa! Pô, eu só vou usar essa arma aqui agora, pessoal. O que que... Ó, para! Deixa eu ficar feliz aí, Smiley, de coração. Calma aí. Tem outro ali na direita e na esquerda aqui? Deixa eu ver. Tô ouvindo, tô ouvindo. Passos cebosos. Ali. Fingi que não vi. Já achei. Deixa eu ficar aí pra você ver. Ó, Smiley, na moral, filho. Parou aí, por favor. É. O cara traz isso. Tem um cara na direita. Olha, ele me viu. Ó, vai no hip-fine mesmo. Hihi. Queria ver se... Nossa, esse easy aí, tadinho. Tá sendo easy contra o easy. É! Ó lá, o carbo está no garmo. Um matei. Não vai conseguir. Tomei bala recogenteada da bala perdida do easy. Na cabeça ainda. É, eita. Tá nascendo ali? Não. Vai. Ah, Mari. Pertada. Eu vou até pegar a coxinha aqui deles, ó. Deve estar tudo aqui. Ó, ó, ó. Ó. Arca uma bala. Ah, mano. De novo esse Smiley aí. Esse Smiley, ele só fica esperando eu aparecer pra me dar o último tiro. É. Mas tá me destruindo, cara. Toma aí. Não olhem pro outro lado. Eu vou tentar fazer mais uma poção de Slayer. Tem gente aqui. Tome essa boada, depois vem. Ó, Smiley. Toma. Mano, olha o que que eu tô fazendo. Essa arma, ela mata com, sei lá. Um milésimo. Que tá me chiquinho, absurdo. Tá de mim. Tá de mim. Tá de mim. Meu Deus. Sou o time inteiro dos caras ali. Tomei forra. De novo, Smiley. Bora. Tá acabando a granadinha. Toma pra pegar alguém. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Fala isso, chat. Sai daí, cachorro. Meu Deus do céu. O que fizemos aqui não é brincadeira, tá bom? Causamos aí a guerra mundial. Boa, pessoal. 43 kills nessa brincadeirinha. Só o Smiley conseguiu matar o resto do time lá. Tomou. Qual classe você quer no próximo? Põe nos comentários. Tamo junto, meus queridos. E eu vou indo nessa. Falou. Tchau. Tchau.